Muito bem amigos, estamos em live agora, então esse vai ser um episódio inicial de série um pouco interessante e diferente, né? Porque pela primeira vez aqui na história desse canal, eu vou estar meio que gravando o primeiro episódio da nossa nova série em live. Eu acho que isso é uma coisa que o Master já faz no canal dele há um bom tempo, né? Ele grava as séries dele em live. Então, primeiro e segundo episódio eu vou estar gravando em live, então me desculpem se a qualidade ficar um pouco estranha ou não sei, qualquer coisa do tipo. Estou jogando no Playstation 4 e vou estar jogando na dificuldade normal, porque apesar de eu jogar razoavelmente bem os gods clássicos, né? 1, 2 e 3, uso o PSP, o Ascension, o God of War nórdico eu era horrível, ainda sou muito horrível. E como esse é basicamente o mesmo jogo, uma continuação, o mesmo jogo em quesito de jogabilidade e controles, eu acho que vou jogar mal pra caramba também. Então o jogo tem vários modos de dificuldade, né? Easy, acho que deveria ser o Very Easy, Easy normal, Hard e Very Hard, né? Que não dá... Já dá pra jogar Very Hard assim logo de início? Eu acho que dá, né? Não quero piedade, quero God of War, eu quero equilíbrio. Então, vamos jogar com equilíbrio e vou estar jogando aqui diretão as três primeiras horas do game e eu vou separar os dois episódios. Acho que vou fazer mais ou menos uma hora e meia de cada. E é isso, irmões. Aproveitem aí o game e vou aproveitar pra caramba, estou um pouco atrasado na gravação, mas é isso. Vai dar bom aqui. Não seja tão hater do jogo, tio Ri. O jogo é maravilhoso. Mas só o som tá um pouco alto demais, não sei. Vou arrumando aí durante o vídeo. Ó, a criança catarrenta chegando. Com fome? Com fome? O Atreus não mudou tanto, assim, do jogo anterior pra esse, né? Não se passou tanto tempo. Ele continua desnutrido e... E agora? Findo pra caramba. Pra casa. A tempestade vai piorar. Cuido delas. O treino hoje foi bom, Jean. Como eu tô jogando em 1080p... Assim, não acho que eu iria sentir muita, 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 uma diferença absurda do Playstation 5 para o Playstation 4. Logicamente, a maior diferença é o desempenho do jogo. Logicamente, ele não vai cravar nunca 60 quadros aqui. Mas é claro que isso não vai atrapalhar, prejudicar a experiência do jogo. Gostaria, sim, de ter um PS5 para jogar em 4K na minha TV na sala, mas não é o caso, né? A gente é humilde, a gente é proletariado. Jogamos com o que temos. Quer ajuda? A Treus mandou o Moicano Neymar 2010 mesmo, né? Pronto. Sim, sim, eu acredito que daqui pro final de 2023, talvez, né? Ele saia pra PC também. Aí, meus amigos. Eita, que o som tá alto agora. Sobrevivendo... Ah, o quê? Não vou nem tentar ler isso aqui, mano. Eu espero que o Fenrir tenha dormido. Talvez ele coma quando a gente chegar em casa. Ele está... Feito em Tiagos. Eu sei. Mas... Ele tava um pouco melhor ontem. Antes de piorar. Se continuar comendo... Eu não vou desistir dele. Feitos virou o dono de canil agora, né, galera? Interessante. A proteção não fica longe. Prepare-se. Falcon! Ela tá toda Lara Croftzinha, né? Ela não ia desistir tão fácil, né? Ela nunca desiste. Fique atento. É, eu acho melhor eu esquivar das pedras, né, Marro? Perdi meu casaco de pedra. Cuidado! As árvores, elas estão caindo. Essa foi por conta. Tá na tua volta de novo! Adelso! Eu não quero lutar com você! Eu... Estou escorregando aqui! Vai! Peguei você! Segure firme! O círculo de proteção está perto. Ah, não! Freya, não somos seus inimigos! Ai, ai, ai! Ah, chupou meu HP de canudinho agora! Por favor, eu não quero fazer isso! Cortar! Curt saibar! Ah, não é? Belos nomes, belos nomes. Já tenho, agora já tenho sugestão, né, de nome para meu próximo Husky. Eu espero que ela fale, você salvou a vida dela. Matei o filho dela, não tem como esquecer isso. É. Acho que matar o Baldur trouxe mesmo o Finbull Winter. Não parou de nevar desde aquele dia. Acha que isso vai melhorar? Algum dia. Mas o pior é que está por vir. Temos que ser fortes. Esse louvor aguenta puxar o Kratos, né? Qual é, cara? 90 quilos de pula, de pula, né? Nossa, cebolinha. Pura massa muscular. É, parece que o inverno está grosso aqui nessa época do ano, viu? O que eu faço? O Kratos realizou o sonho dele, né? Agora ele tem uma casinha de cerca branca. Podem comer. Tá tranquilo demais. Tá tranquilo demais. Parece o Goku no final de cada saga que se passa, né? Tá, vamos começar então a jogar, né? O jogo realmente começou, de fato. Chega de script. Agora eu posso andar livremente pelo mapa. E aquela coisa, né, cara? Tipo, 40, 47 FPS. É tranquilo demais com o joystick, né? Ah, ele tem um terceiro doguinho, ó. Tudo bem, garoto. Você tá bem? Eu sei. Também senti saudade. Cadê a comida? Tá com fome? Vai, garoto. Você tem que comer. Come. O que foi? É muito grande? Ó, o tumor da boca desse bicho. Tu acha que esse pedacinho de carne aí não é só uma nusita pra ele? Isso aí. Bom, garoto. Atreus. Está chegando a hora. Você tem que se preparar. Pra quê? Ele tá comendo. Ele quer viver. Ele está morrendo. O Kratos tá tão humano, né, cara? Tão humano. Você é um bom garoto. Corajoso. Rápido e forte. Mas pode descansar. Tá bom? Eu vou ficar bem. Você pode partir. Você tem que partir. F, parente do Klaus, né? Seu elemento. Cara, eu não gosto... Eu não gosto... De ver essas cenas de animais... Indo de F. Porque eu penso que um dia o Klaus vai de F também, entendeu? E... Quando o Marvin foi de F, eu chorei por dias. Isso... Sofna. 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 O Klaus vai fazer 3 anos Ano que vem Em abril Se o PS4 já tá fritando Não Tá no meio da madrugada A noite não detém nossos inimigos Por quê? Pra quê? A única coisa que a gente sabe fazer é treinar Não é suficiente A gente não pode só se esconder Não nos escondemos Nos preparamos para uma luta Para a qual ainda não estamos prontos Agora vá O tempo tá acabando As profecias dizem que o Fimbulwinter Leva ao Ragnarok Teremos guerra Seja lá o que o Loki tem que fazer Ele tem que fazer agora O meu destino não é Ficar nesse bosque Eu tenho que sair Descobrir quem eu sou Quem é Loki Eu não vou permitir que você lute Contra os deuses Não quero lutar contra ninguém Eu só quero respostas E se as respostas Colocarem você em guerra Contra a Asgard? Talvez a minha mãe Quisesse isso Não sabemos o que Sua mãe queria Pelo jeito nem vamos saber Por isso tá com muita paciência Tá com muita paciência Olha Eu posso ficar um pouco com o Fimgir Antes de enterrar ele Qual foi Kratos? Nunca teve Sei lá Um cavalo Lá em Esparta Não sei Um calango Um pouco mais de empatia Pelos animais Porque o nome Kratos É O melhor personagem Lá da série Tim Diários de um Vampiro Que vergonha De ter assistido aquilo Mas tem os originais Que é bem melhor Inclusive recomendo O cara tá O cara tá virando a página do livro Com uma colher na boca Eu tô jogando normal Boa noite Bom E eu não sou contra essas coisas Tá galera Assim Alguém receber o jogo Antecipadamente Pra gravar Extrair o máximo de conteúdo possível E postar Bem Assim Na hora Que pode Que cai o embargo Eu não vejo nada demais nisso E essas mões aí O cara maldeita Já tá dormindo E sonhando Aguenta Vai me acompanhar Vai me acompanhar Vai me acompanhar Não me diga que Feito Está pronto? Caminha como se carregasse O próprio ímero nos ombros Essa caça é sua Eu sigo você Tudo bem Resmungal Abatido a pouco Pelo menos não sofreu Tenho que decifrar Seus grunhidos Me diga o que pensa É um predador Um louco Sim Predadores matam É a ordem natural Das coisas Gross As palavras são equivocadas Ande devagar Tudo bem, garoto Queremos ajudar Não é? Não, não vá Vamos O lobo doente Fora do círculo De proteção Ele conseguiu entrar Como eu disse Devíamos ter agido Não era problema nosso Agora é Um problema não precisa bater na porta Para ser nossa responsabilidade Se podemos reduzir o dano Que ele pode causar Devemos agir Por que se esconder E não fazer nada? A gente não se escondeu Como é que o Kratos Conquistou essa mulher mesmo Tem que ser mais gado Cara Eu vou ter que levantar Essa Bom garoto Olha o lobinho aqui Cadê ela? Ué Cadê a mulher? Fê 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 O tempo está acabando Querido E há muito a se fazer O que aconteceu aqui? Que viagem foi essa? Cadê o Atreus? Por isso eu gritei Foi enterrar o lobo E não voltou E já faz tempo Pô tu apagou Por quanto tempo? Ô Kratos Tu apagou por quanto tempo Cara Só pra Só pra mim ter certeza Peraí O machado Ah tá Tá Nossa sim Agora pra eu lembrar Mano Agora pra eu lembrar Os comandos clássicos Melhor Os comandos Do jogo Acha que ele pegou Um atalho Pelo reino Entre os reinos? Não As pedras Não se moveram Então vou ter que ir por onde? Isso não foi aberto Também não tem pegadas aqui Ah Ele só sumiu Entendeu? Vamos ver Rastros em direção Ao rio congelado Deve ter sido Onde ele enterrou Peraí Como assim trancada? Tá Eu não vou comentar Trancada O fogo está apagando O fogo está apagando Pra onde será que ele foi? Ele as deixou por aqui Você estava com o som agitado Mais do que o normal Pesadelos? Eu sonho com o passado Quase totalmente Ah Os maus e velhos tempos Na Grécia? Não Parece que a fé está Tentando o que dizer Não Quer dizer que está falando Com fantasmas de novo? Não Mas isso é mais do que uma impressão É O Kratos está bem de boa Se fosse no primeiro jogo Ele ia mandar a cabeça Calar a boca E parar de encher o saco E perguntar Mas Em consideração Que eles dividem o mesmo banheiro Eu acho que eles devem estar Mais íntimos agora Lá vamos nós Finalmente Ação Ah que mira Beleza Beleza Vai demorar um pouquinho pra eu me acostumar Com esses comandos de novo Foi um bom aquecimento Um bom aquecimento Explica os invasores O que houve aqui Nossa, tem sangue aqui Tem um urso aqui também Um urso Mas não deveria estar hibernando Um urso maior Ferido A luta arruinou a árvore Temos que achar o atranço É, com as feras selvagens e invasores a solta Ele pode termos cada abrigo Siga a trilha, vamos achá-lo Ah, mano, o jogo mal começa o moleque Já tá dando trabalho, mano Vai tomar no kill Como é que pode, mano? Tá, ali é só o mesmo caminho É, tem sim cabeça Bem dito Tá, mas tem um negócio pra cá também Por que o garoto saiu por aí? A gente brigou Ele me acusou de... Me esconder de hoje Me acusou É sensato não chamar atenção Depois de matar três parentes dele Ele vai se vingar É por isso que o Atreus tem que aprender A sobreviver a sobreviver sozinho Ah, tem a ver com a profecia Só porque os gigantes retrataram a sua morte Tem um mural cheio de previsões certeiras Não acredito em profecias Certo Ótimo Cara, é doido Ele tá em profecia Quer dizer, as profecias dos gregos estavam certas, né? No final das contas, Kratos Eu acho que tu deveria dar um pouco mais de atenção pra isso Ah, o Atreus é um filho rebelde, com certeza Galera, desculpa eu não tá lendo tanto o chat Conversando com vocês Mas é porque como eu tô gravando Ao mesmo tempo que eu tô streamando, né? Eu tenho que pensar que o vídeo vai ficar... Sabe? No outro canal, assim Vocês entendem Despertado o gelo Segure o trancor para congelar o machado E intensificar o próximo ataque corpo a corpo à distância Assim? Vejamos se funciona É, da hora Funciona mesmo O que que acontece? É o seguinte É... Uma coisa que ainda tá na minha memória... Na minha memória muscular Assim... Do outro God of War É o seguinte No outro God of War Eu jogava o machado E eu puxava ele no R1 Só que agora eu tenho que Puxar o triângulo, né? Por enquanto é a única coisa que Assim... Tá me bugando um pouco a mente Mas eu vou deixar esses controles assim mesmo Não vou deixar os clássicos não Porque... Eu vou deixar assim Vou deixar assim Porque já que eu comecei assim Se eu for colocar quadrado e triângulo pra atacar Eu vou bugar mais ainda Então eu vou deixar assim mesmo O combate tá bem tranquilo, né? Jogando normal Acho que eu podia ter jogado Podia ter colocado no hard, né? Até agora eu não tomei um hit também Mas é porque eu realmente Não tô... Eita! O que é isso? O gráfico do cara não carregou? O que é isso? O Paulistation 4 Vocês viram isso, mano? Por que não remapear os botões? Porque eu já comecei a jogar assim Se eu for remapear Aí eu vou começar a bugar mais ainda a minha mente Vou deixar assim mesmo O PS4 não está tancando Tem que dar a volta Achar o rabo do outro lado Tá, tá, tá bom, tá bom Tá bom, entendi Desculpa a burrice aí Tentar não deixar tanto item pra trás Porque assim, o God of War Nórdico, né? O God 4, por assim dizer Eu só zerei ele duas vezes Que eu zerei ele em live E zerei na série no canal principal E ambas as vezes eu zerei Ambas as vezes eu Eu zerei no normal Então assim Eu não sou Não sou muito familiarizado Com a gameplay do jogo Eu não sou Eu não sei jogar ele bem, né? Ah, o moleque é muito desnutrido Tu acha que ele vai tirar um X1 honesto Contra essa galera toda aí? Ah, mas não vai não X1 honesto Valeu, Black Obrigado Ferro forjado Aí eu comecei a pegar uns itenzinhos aí Que vão me ajudar A upar depois Outra coisa que Como você já sabe Outra coisa que Acabou dificultando um pouco A minha gameplay No God Nórdico O primeiro O God 4 É que Eu sou muito preguiçoso Quando o assunto é RPG, né? E a gente já sabe Que God of War Surgiu como um hack and slash E O God of War do PS4 Ele é um hack and slash Com muito elemento de RPG Então tu tem que upar muito Tem que explorar muito Tem que procurar muito item Pra poder forjar melhores armas Armaduras Magias E eu sou muito preguiçoso Pra fazer isso Então Eu acabei zerando O God Nórdico Com a armadura Nível 3 Entendeu? Morte de cima Corra e salte De uma borda E quando estiver no ar Pressione R1 Para usar o ataque Morte em cima Assim Eu acho que eu entendi muito bem Na sua direita Ai Cleitinho Pra que tanta violência, cara? Eita Nossa, eu não vi, mano Nossa, eu tava muito Eu tava tão fascinado Com a decapitação ali Que eu nem O rastro vem por aqui E depois lá pra dentro Nossa, eu Eu fiquei tão assim Caralho Decapitação aqui do nada Que eu tomei das costas Que eu nem vi Ah, beleza Beleza, beleza Danada não Tem item aqui Pois é Lá se foi Meu no damage Tava fazendo no damage Até agora Nossa Alguém Ali vem meus amigos Vou eliminar Aquele cara ali Aquele é atacar de longe Cuidado, cara Acho que já foi Acabamos aqui Tem nada importante Aqui não Sim, é uma mulher Uma mulher Porque uma mulher Não pode lutar Seu machista Baú É, realmente Seria bem legal Se tivesse o Kratos 2018 No Mortal Kombat 11 Será que não é possível Mortal Kombat 12 Será que vocês vão colocar O Kratos, velho Imagina só Seria da hora, né Seria muito da hora, mano Eu acho até Necessário, na verdade Tipo, tem o Kratos Do God 3 No MK 2011 Ah, os caras Foda-se Põe na versão De Playstation Corra e salte Uma boa versão Nenhum Que eu estiver no ar Ah, essa aqui Sim, sim, sim Eu tô ligado Tô ligado Oxe, qual foi? Não é pra subir aqui, não? Oxe, mas peraí Oxe, mas não é pra subir aqui? Nossa, agora começou Começou a burrice Começou o Intel Celeron A falhar Ah, é porque tem cara vivo ainda, né A música tá tocando, né Marlon Porra, mano 27 anos de curso O cara não sabe que Pra poder prosseguir no jogo Eu tenho que eliminar Todo mundo, né 27 anos de curso Marlon 27 anos de curso O cara É o Triângulo É o Triângulo, cara Tá Agora sim Agora sim Ai Nossa Que urso mais peludo, rapaziada Me travei na árvore Ai Que urso mais peludo Meu time foi horrível agora Horrível meu time O urso tem nome Uso, você cometeu um erro A gente tá literalmente usando a fúria Pra lutar contra o urso, cara Tá bom É, o Jailson tá potente Nossa, eu tô muito lento pra reagir, velho Se calma Um pedaço É A gente tá Ah, não, 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 não. Sai, sai fora. Eu esquivei, cara. Me deixa, me erra. Cara, ele está bom. Não creio, mas matar um urso parece ser mais difícil que... É o quê? Ok. Ok. O que está acontecendo aqui? O que aconteceu? Eu que pergunto, Kid. Eu enterrei o Fenrir. E aí eu... eu não sei. Eu estava tão triste. Aí fiquei com raiva. Aí tu virou um urso maior. De volta? Mas era um sonho. Suas emoções. Transformaram você. Eu... eu não sabia que eu fazia isso. Você não fez nada. Elas te dominaram. É por isso que nós não podemos parar o seu treino. Não sabemos até onde vão suas habilidades. Elas serão perigosas. Sem disciplina para controlá-las. Era um urso muito peludo, cara. Você já me ensinou disciplina. Quero mais do que isso. Quero respostas. Que você não tem. Respostas que só sua amantinha. E que ela escondeu. E se tiver alguém que pode ajudar a gente? Que pode nos dar respostas sobre os gigantes e sobre quem o Loki tem que ser. Atreus. Não vai ajudar a saber o que eu estou me tornando? Atreus! Ouça. Eu podia ter te matado. Até que aprenda a se controlar. Nós não vamos correr riscos. Não fazer nada é um risco também. Você me ensinou isso. Agora pensa menos como um pai e mais como um general. Não! Não. Não, não mudei os controles. Estou jogando com os controles padrão do jogo mesmo. Tá, e os cristalizinhos estavam aqui no chão. Não vai ficar nenhum para mim, não? Bora, moleque. De ser mal ouvido e vamos simbora. Por aqui. Então, a gente vai falar sobre o garoto ter virado o monstro? É. A gente vai? Agora não. Temos que consertar o círculo de proteção e ir para casa. Quem mexeu no círculo de proteção? Não sei. Então, você me culpa. Não estou culpando você, Atreus. Bom, diz isso para a sua voz. Mano, eu acho que o Kratos fez terapia, alguma coisa. Porque ele está com muita paciência nesse jogo. Flashes de companheiros. O quarto para... Ah, tá. Por isso que ela está bêbado, mano? Outro invasor na esquerda. Ai, ai. Ai, ai. Então, rapaz. Você tem o dom da linguagem que ouviu os pensamentos das criaturas. Mais alguma habilidade mágica aí? Nenhum. E o Fenrir? O que tem ele? Quando morreu, você usou um feitiço. Não, eu não. Mas eu vi. Luz. Não sei do que você está falando. Uma ilusão do Fimbo Winter, talvez. Eu já vi. Sua cabeça já viu coisa demais, mano. Ele sabe demais. Nós temos que silenciá-lo. Oxi. Tá porra. Que sangue é esse? É seu, Matheus. Sério? Ou de alguma presa que você andou arrastando. Imagina. Não sei se isso faz eu me sentir melhor. Eu tenho sérios problemas em decorar caminhos. Eu espero que eu esteja no caminho certo. Essa aqui. E aqui foi a flora das Winx. Os ursinhos ficaram órfãos. Eu não queria. intenções não importam. Só as consequências. Então, o que a gente faz? Nada. A natureza cuidará do resto. O Kratos assistiu muito o Picking Blinds. Já não está muito, Kratos. Estamos quase em casa. Por que esse já estamos quase em casa não me cheira muito bem? O Kratos assistiu muito. O Kratos assistiu muito o Picking Blinds. O Kratos assistiu muito o Picking Blinds. Cuidado, atrás de você! Vista! O alvo caiu! Beleza! Ah, tá achando ruim, mano? Vamos lá pra Hell High, né? Assim, lá deve tá bem quentinho. Bora, moleque mal ouvido. Olha isso que eu puxo tu azureira. Até agora que eu tô achando do jogo, tô, tô gostando, cara. Tô achando bem da horinha. A gente tá meio divertindo. A noite foi agitada até demais. Mas confesso que foi um pouco como nos velhos tempos. Nós três andando juntos por uma parte da floresta até então desconhecida. Já faz um tempo que tá com a gente. Se, é o que quer dizer. Ah, bom, é só o cansaço, imagina. Caçar cervos é sempre a mesma coisa. Como é que você fica cansado e nunca dorme? Existem outros tipos de cansaço, rapaz. Verá quando for mais velho. Agora, descansem bem, caras. As coisas sempre são melhores de manhã. Ele já tá pressentindo o perigo e o caos. Saco tamanho do bucho. Mas é um bucho de respeito, cara. Não é qualquer bucho. Mano, olha o bucho desse mano. Galera, eu vou só tirar aqui um pouquinho a webcam pra ver se eu consigo fazer uns frames bons pra thumb. Porque até agora eu não tirei um frame decente. Só um pouquinho, já eu volto com a webcam. Posso entrar? Eu trouxe o hidromel. Você não vai gostar da minha companhia. Ah. Com certeza. A gente vai conversar bastante. Hum. Tá vendo, Kratos? É bom ser hospitaleiro. Olha o tamanho desse animal, doi. Mano, o Kratos tem mais de dois metros de altura. Olha o tamanho desse cara, velho. Bela casa. Ele é o que? O cara do IBGE? Vai perguntar quantas geladeiras do Kratos tem? Quantos fogão? Quantas geladeiras? Mas 1,95 é quase dois metros, cara. É, eu falei mais de dois metros. Foi mal. O Kratos é alto pra caralho. É o que importa. Por que eu tenho a impressão de que o Kratos não tá muito confortável assim com essa visita? Podia ter dito antes de eu servir. Por que está aqui? Só tô... Sempre educado. Eu não sei se é muito tempo que o Kratos aparece nas carras dos outros, do nada. Você parece uma pessoa calma e racional. Você é... Uma pessoa calma e racional. Se o momento exigir calma, sim. Eu diria que o momento exige calma. É. Mais visita, velho? Tá virando é festa, mano. Tá virando festa aqui o negócio. É, esse aqui é mais magro, pelo menos, né? Espera, 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 espera. Espera, espera, esse cara não é quem eu penso que é que eu penso que é, não, né? Esse cara aqui é o Odin? Espera aí, esse cara é o Odin? Não. É, esse cara é o Odin? Porra, mas... Porra, desnutrido, tá ligado? Porra, morfino pra caramba. Esse cara não almoçou hoje, velho. Não, se pá, esse cara nunca almoçou na vida, mano. A mãe dele não amamentou direito. Sabe quem eu sou? Antes desse inverno, houve alguns mal entendidos. Percalços. Mas acho que nós já sabemos melhor com quem lidamos. Aí tu tá de boa em casa, tu vai tirar um cochilo, aí do nada bate o Thor e o foco em Odin na tua porta pra conversar. Mano. Agora, o que você fez com os garotos dele foi autodefesa. Ah, sim, claro, claro. Nós os Aizy vivemos pra morrer e, sinceramente, eles eram inúteis. É, concordo, concordo, senhor Odin, concordo. Já o maldo? Ele tinha valor. Era meu melhor rastreador. Resolvia tudo. Sim, ele tinha enlouquecido. Mas era útil e agora se foi por sua causa. Entende? O que o senhor deseja? Você tem uma dívida? Você não tem mais graça. O que quer? É sério? O que o deus da guerra, aposentado, acha da paz? Que tal a gente não matar uns aos outros? É, eu acho uma excelente ideia. Que tal você ficar em casa? Relaxe. É só não procurar briga comigo e eu não procuro com você. Mas aí não tem jogo. Claro, isso significa que aquele ali tem que parar de procurar o Tyr. A gente sabe o que você anda fazendo. Pode parar. As ideias do Tyr morreram. Ele morreu. Entendeu? E aí ficamos quites. Vou melhorar a proposta. Pode ficar com o prisioneiro que roubou de mim. Isso mesmo. Eu sei que está aqui. Em algum lugar, seu velho malandro. Por que deveríamos acreditar? As suas promessas já valeram algo. Olha ele aí. Meu velho parceiro de crime. Ele está mais mágico. Ele mente até mesmo quando diz a verdade. Que tipo de sabedoria é essa? A cabeça mais inteligente do mundo não consegue entender? Não vê que queremos a mesma coisa? Tá bom. Você vai gostar dessa proposta. Eu resolvo sua dívida com a minha ex. Essa esmola está muito boa. Não. Oxi. Ah, sim. A gente tem que ter um jogo, né? Senão não teria jogo. É verdade. Não, não. Não quero paz. Nada de paz. Seja rápido. Até que enfim. Eu esperei por isso. Você não é daqui. A gente tem uma tradição. O pagamento de sangue. Você me deve o seu sangue pelo que tirou da minha família. Você vai ver. Isso foi pelo Baldur. Agora quero ver o famoso assassino de deuses. Serão lutas sem o machado? Covarde. E tu não lutas sem o bucho? Eu não queria lutar com o seu irmão. Haha, não importa. Só isso? Você estava finalmente me mostrando alguma coisa? Você é um inútil de merda. Você envergonha os meus filhos. Não acredito na verdade. Eu não quero ver o que você. Olha se eu não passar a coisa do fantasma de esguarda. Sim. Então sabe se eu sou capaz. Quero ver. Arrancar o bacon. Não, 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 não. Não, na moral. Rapaziada, rapaziada, rapaziada. Temos feijoada essa noite. Agora eu posso voltar com a facecam. Porque já peguei muitos frames bons agora. Meu chapa. Acabei de arrancar um pedação aqui. Que vai ter feijoada para o ano todo, velho. Eita porra. Eu queria ver suas lâminas, mas elas não veem como você chama. Droga. Não se segure. É um instrução. Caramba, velho. O range dessa porra é muito grande. É que na mitologia grega os deuses são mais fracos, tá ligado? É o que dizem. Mano, o range desse ataque é extremamente irritante. Você vai ver agora. Você vai ver agora. Se você não está lutando sujo, você não está lutando, né? Aí eu fui de F Aí eu fui de F Ah, mano, deixa eu pegar o HP, viado Você tem que ser melhor que isso É, eu estou tentando, mas está hard Ah, não, esse ataque é muito chato, velho Ai, morri igual um bote Tá, tá, já estou decorando o moveset dele Pô, mano, a luta, tipo assim, umas 10 vezes mais legal Bem mais interessante do que a do Baldur, né? Muito, muito massa o nosso amigo barril de cerveja aqui Ah, esse aqui não defende, né, porra? Ótimo Tá se segurando, por quê? Para de se segurar Nossa, ele é rápido para ruxar, né? Nem parece que pesa mais do que um barril de petróleo Foi sorte Os meus filhos morreram por causa da sorte Investiu Você acha que pode vir aqui, virar papai e ter uma segunda chance? Não é assim que funciona Você é um destruidor, como eu Não Eu digo quando acaba Eu não vou embora até ver o tal matador de deuses Levanta Você que sabe Mano, na moral, velho Esse ataque é muito chato, cara Você tem que ser melhor que isso Meus filhos não perderam pra isso Mano, teus filhos eram todos uns pedação de bosta É, tudoco Caramba, é um teus filhos Não tem que ser melhor que isso É, tudoco Eu não sei É, tudoco É, tudoco Já tem que ser melhor que isso É, tudoco Eu não sei É, tudoco Eu não sei Eu não sei Eu não sei Mas eu não sei Tôco Eu não sei Tôco Você Você deixa ele por último, mesmo morto. O que você disse? O Moody veio até nós porque tinha medo de você. Ele morreu pela sua mão. Olha o exemplo de pai falando. Isso sim é que eu chamo de uma luta. Isso parece familiar. O que? Não importa. Mano, na moral, como é que cancela esse ataque lindo? Eu não estou cansando de conversar no Antipy, mas eu quero ver o deus da guerra. Esse é o deus que matou um pandeão porque ficou baguado. É isso? Agora sim! Desperto! Mas isso não basta. Sim, meu chapa. Esse é o deus estrangeiro que venceu o maldito. Já entendi por que os meus filhos perderam pra você, mesmo nessa sua forma fraca. Mas eu não sou como eles. Quanto ao seu filho, o pai de todos tem planos pra ele. Olha ele aí. Esse é o deus da guerra. Sua dívida de sangue tá paga. Até mais. Eu falei que ele ia conseguir. Eu quero ver o atreus. Eu quero ver o atreus. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi foi nada. Ah, porra, mano. Pô, a luta tava mó da hora. Eu quero lutar de novo. Ah, mano. Aí, porra. Pô, tava tão gostosinho, velho. O que ele quis dizer? Eu não entendi o que o Thor quis dizer, mano. Quando ele falou de forma fraca e... Você tá fazendo novos amigos. O Mionir não é uma belezinha. Você sabe que foi a gente que empilha esse matelo, né? Você já mencionou. Eu sei. Só não sabia se você tava escutando. Pelo menos foi bom ver o machado segurar a barra. Era o objetivo, afinal. Pronto. Você vai pra casa. Valeu, rapaziada. Tamo junto aí. Ele sabia que o Cretion tava se segurando. Ae, sabe mais uma coisa, grandão? Se os Aesir apareceram na sua porta, então o círculo de proteção já era. Depois de mandar o Odin embora, você tem onde passar a noite? Não me refiro à cabeça falante. Não vou abandonar minha casa. É mesmo? E o que vai impedir o cretino de todos de vigiar você ou de mandar os corvos ficarem em sua casa até cair? Enquanto você dorme. Nada. Vai atrás do garoto. E eu vou falar com um conhecido nosso e pedir pra você ir ficar na casa dele. Oh, sai daí. Eu falei pra nunca sair do caminho, não falei? É praticamente a única regra que importa nesse lugar. Não, não mudei os controles, não. Tô jogando no R1 e R2 pra atacar. Cara, essas primeiras impressões aqui, viu? Top, top, família, viu? Top, top, família. Tô jogando no R1 e R2 pra atacar. Pagar pelo telhado. E ele me convidou pra Asgard. Ah, é? Quando saí eu não ouvi mais. Eu disse que não. Óbvio. O que eu estava procurando o Tchir? Se eu dissesse que ia atrás dele, você não ia deixar. E escondeu a verdade. De mim. Eu queria contar. Queria mesmo, mas... Agora que sabe, vem ver uma coisa. Não. Você vai querer, acredita. Acredita. Traiu minha confiança. Deixa eu consertar. Deixa eu mostrar o que eu achei. Além do mais, a gente ainda vai ver o Odin. Ou o Thor. E eles podem vir aqui e fazer buracos na nossa casa quando quiserem. Só tem um jeito de afastar eles. E eu acho que sei como. Senhor. Olha onde ele deixa guardado, velho. Olha onde ele deixa guardado da porra das lâminas do caos, mano. Equipamentos. Armaduras e equipamentos melhoram atributos como defesa para ajudar o cliente a sobreviver e ataque também, né? Para causar mais dano. Equipes antes de se aventurar. Vê armaduras. Tá. Acho que aqui eu tenho... Mais três, mais quatro, mais um, mais cinco. Acho que melhor colocar essa aqui. Nossa, essa é muito pai. Essa é muito ridícula, né, mano? As armaduras estão tudo ridículas, velho. Aí é badaras demais. Fazer o que, né? Fazer o que? Eu vou deixar essa aqui por enquanto. É... Selecionar armas. L2. Vendo número de armas. Machado Leviata. Tá. Beleza. Lâmina do caos. Tá. Deixa eu comutar. É, eu tenho que equipar os... Os pulsos também, né? É verdade. Onde é mesmo? Não, não é aqui, né, burro? Eu vou equipar, eu vou equipar. Não se preocupe. Então é isso, rapaziada. Eu acredito que... E fica com o troco, canalha. Eu acredito que a primeira parte da nossa gameplay foi finalmente encerrada, né? E eu vejo vocês aí no próximo episódio. Enquanto isso, a gente continua gravando aqui. E, galera, esses episódios de God of War, eu vou tentar postar quase todo dia, tá? Só não vou postar terça e sexta, porque já tem duas séries nesses dias. Mas os outros dias da semana se pá, eu vou postar em quase todos eles. Então é isso aí, valeu e até o próximo.